Seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal AKT Gamer. Recebi uma ligação para que eu levasse a carreta Biruleibe para o eletricista, pois ela está apresentado alguns problemas no painel do cavalinho. Seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal AKT Gamer. Seja muito bem-vindo. 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 E seoxe está vivo. Seja muito bem-vindo. Seba muito bem-vindo. Lisebó, tremor, 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 tremor sem parar Pai dançando, apexando o desconho, 디こんな batida kuni, oh tão tão Ok, bak, kiba, kibagana, ok, bak, kibagana, bicha na terra bala Pai dançando, fal this on, тяж沸pada, mastinda, kuni, oh tão Que rebola, tremor, tremor, tremor sem parar Capacapapa, capacabana, capacapacabana Santorra do Tijuca, vai dançando, vai dançando Na batida do default E rebola, rebola, rebola sem parar Vem, vem pro Galato, deixa minha bola E rebola, rebola, rebola sem parar E rebola, rebola, rebola sem parar Vem, vem pro meu lado, deixa minha bola E rebola, rebola, rebola sem parar E rebola, rebola, rebola sem parar E rebola, rebola, rebola sem parar